Pai, no Teu altar estou e quero falar contigo Saber o que vistes em mim Entender como o Teu olhar me alcançou Pai, como podes me amar sendo eu Tão falho, compreendo nada sou Não Te mereço O que vês em mim O que vês em mim Sou falho, imperfeito E não mereço o Teu amor E mesmo assim Tu me amou Me renova, me preenche Me carrega em Teus braços Pois sem Ti eu não vivo Senhor Filho Ouvi a Tua voz em meio à tristeza Enxuguei as Tuas lágrimas quando clamavas Sou de Teu coração Sentir Tua dor Oh, Filho Oh, Filho Consolando eu estou A Tua alma Te faço entender os meus mistérios A Tua luz Ao Teu lado eu estou Eu não Te deixo Mesmo sendo falho Imperfeito O meu amor Te alcançou O meu amor Te alcançou A minha graça Te firmou Te renovo, Te preencho Te carrego em meus braços Sou Teu Deus Sou Teu Pai O Teu amigo Senhor Sou Teu Pai O Teu amigo Teu Senhor Sou Teu Pai